Música Meu nome é Juliano Seabra, eu sou o diretor-geral da Endeavor A gente está aqui no CEO Summit Belo Horizonte O CEO Summit é um evento que a Endeavor organiza há mais de 10 anos Para promover as grandes histórias de empreendedorismo brasileiras Contadas num clima que a gente chama de encontro de sócios A gente quer que empreendedores que estão começando Ou que já tem uma empresa em crescimento Consigam se inspirar com empreendedores que já são bem sucedidos Que já tiveram erros, que já tiveram acertos Aprender com essa soma de erros e acertos desses empreendedores E criar sua própria trajetória Num ambiente que além de aprender Eles possam se conectar com outras pessoas Ampliar sua rede de contatos E se tornarem empreendedores melhores No fim, o que a gente quer com o CEO Summit É que mais empresas e mais empreendedores Consigam seguir a trilha do crescimento, da inovação e do alto impacto Que é o que a Endeavor prega no Brasil há 14 anos